Palhaço do funk oficial, solta a putaria porra Esse é o DJ Menor 011, tá? Esse cara não produz, ele faz brecharia Beba, 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 beba o celular, DJ Kevin tá tocando E aí DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela o original E aí DJ 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 Vocês estão prontas, querido Edson Quem está mal criada? Quem está mal criada? Ela só tem dezesseis e te acaba numa sentada Caraca, moleque, quem entrepreneur? A senhora, garota Vi seu 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 pièce Vi seu vi seu vi seu vi seu vi seu vi sua vi Vi seu vi seu vi seu vi seu vi seu vi Você estão prontas, querido Edson Pensa, 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 fala Vem cá o DJ menor ZeroUSE, tá? ZeroUSE tá? Esse cara não produz, ele faz brecharia Beb, 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 bebega o celular, DJ Kevin tá tocando E aí, DJ Blakes? Lança as pura, porra! Só mandei um original Ela só tem 16 e te acabar com uma sentada Caraca moleque que pepeca mal criada Ela só tem 16 e te acaba numa sentada Caraca moleque que pepeca mal criada Chantar garoto Perícia babícia Sou um shaker mata Perícia Face up, face up, face up, face up.